E aí galera do YouTube! Beleza? Tranquilo? Carneiro com detonado do Banjo Kazoo no oitavo vídeo. Continuando o vídeo anterior aqui na fase do Bubbler Mungo. Então vamos lá. Nós paramos exatamente aqui. Nós pegamos a última peça aqui nas patas da tartaruga. Agora com a tartaruga com a boca aberta, nós iremos entrar na tartaruga. E aqui vai ter um pequeno puzzle. Na verdade, um simples puzzle. Que é o quê? Ao redor da sala, você vai pegar algumas notas aí. Já estamos aí nos 75. Agora ficaremos com 78. O que acontece? Esse puzzle aqui é fácil, pessoal. Você vai falar com o maestro aqui, com a tartaruga maestra. Aí ele vai tocar uma musiquinha aí com as tartarugas menores. Você vai ter que repetir. Repetir como, Carneiro? Você vai até a tartaruga e faz aí o pilão nela. Feito isso, copiando o que eles já fizeram, você vai pegar aí a próxima peça. Ok? Como de costume nos vídeos, eu vou falar nas partes importantes, tá bom, pessoal? Então vamos lá. É só repetir o que o maestro aí compôs aí com as tartarugas. Essa foi a primeira parte. Agora vai fazer a lição de número 2. Pode ver, ó. Tocou a tartaruga azul do centro, depois a amarela. Depois a roxa lá atrás, azul claro e a roxa novamente. É só copiar. Ok? Na última lição, eu acabei errando, falhando. Aí eu cortei o vídeo diretamente pra gente acertando. Tá bom, pessoal? Então vou ficar quieto. É só seguir o vídeo aí. Nas partes importantes, eu narro pra vocês. Aí não se preocupe. Caso vocês errem, é só você falar com o maestro novamente, igual eu fiz aí. Eu cortei porque eu errei, tá? Aí você vai a tartaruga maestra lá da frente. Aí você vai conseguir novamente aí ouvir a música, ouvir a sequência. Ouvir não. Ver a sequência pra dar continuidade aí na nossa jogatina. Beleza? Opa, deixa eu só lembrar do meio aqui. Isso, isso. Quase que eu falhei de novo. Você viu que eu dei uma pausa ali. Tranquilamente, é só você subir ali e pegar o nosso próximo, a próxima peça, né? Eu sempre, eu sempre quase falo a próxima nota. Mas é a peça. Chegando na quantia aí de sete peças já nessa tela. Nossa fase, né? Agora aqui. Aqui em cima, pessoal. Nós temos aí uma outra parte de favo de mel. Subi aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Tranquilamente. Agora já fizemos tudo, tudo aqui. Agora nós iremos sair aí. Iremos sair. Vamos sair daqui. E vamos continuar nossa jogatina aqui. Nesse pântano. Agora iremos em direção ao crocodilo. Na verdade, nós iremos pegar esse caminho subindo aqui pra ir para o labirinto. É um labirinto simples. Na verdade, não é um labirinto. É só um caminho aí linear. Tranquilamente. Não tem caminhos aí, vamos falar assim, divisões, nada do tipo. Você vai pegando aqui as notas com o Kazui. Kazui utilizando algumas botas pra você não ser atingido, né? Pelas piranhas desse pântano. Tranquilamente. Estamos quase pegando 100 notas aqui. Quase fechando essa tela também, né? Faltam apenas 3 peças do quebra-cabeça. Aqui nessa outra parte, pessoal. A gente vai ter que acionar um botão. Um switch. Swift. Como diria o meu irmão. E vai ter um caminho curto pra você caminhar. Só que infelizmente, na primeira eu acabei caindo. Eu vou cortar o vídeo. E voltando novamente aí. Ativando o Swift. Tá vendo? Se você for muito devagar, o tempo é muito curto. A peça explode. Então é o seguinte. Eu vou cortar o vídeo. Então, peraí. Vamos de novo. Vamos de novo. Agora eu vou direto. Não vou nem cortar. Eu vou direto. Eu vou cortar. Vamos voltar aqui. Acabei caindo. Achei que ia conseguir. Tranquilamente. Sem perder muito tempo. Você tem apenas 10 segundos pra chegar até o outro lado. Vem direto. Com a ajuda da câmera, pula no final. Beleza. 8 peças. Daqui a pouco iremos finalizar a fase. Agora você vai retornar. Pra você fazer o que? Você vai pegar aí. Vai falar com o Mubon. Ele vai te transformar aí numa criatura. Não vou dar spoiler. Pra gente continuar a nossa jogatina aqui na fase. Pra fechar essa fase. Aqui atrás temos o Mumble Token. E Caponga. Aqui na casinha do Mubon. Sempre fique esperto. Na parte superior da cabana dele. Sempre tem alguma coisa. Opa. Quase eu fui na chama. Você tem que ir na... Opa. Errei. Você tem que ir nessa parte aqui. Nós temos o outro favo de mel. Acho que pulei errado. Subi lá novamente. Cuidado pra não subir na chama e levar dano. Pegar o próximo favo de mel. Fechamos essa tela com favo de mel. Já pegamos dois favo de mel. Agora nós iremos nos transformar aí num crocodilo. Onde nós iremos poder andar aí no pântano. Sem tomar... Sem levar dano, né? Como também a gente poderemos aí pegar o restante das notas. Pegar os outros Mumble Token, tá? Aproveitamos e pegamos as próximas notas agora. Se você apertar o botão de ataque, ele faz... Essa comida aí. Vamos entrar aqui na... Na harina. Do nosso amigo... Jacaré aqui. Aqui é o seguinte, pessoal. O que você tem que fazer? Você vai fazer um desafio contra esse jacaré vermelho. Você tem que comer esses... Essas... Esses negócios vermelhos aí. Qual é a dica que eu prometo pra vocês? Tente ficar na frente do... O crocodilo vermelho. É bom você pegar as frutas. Vamos chamar de frutas. A fruta, exatamente pra onde ele tá indo, tá vendo? Tá vendo? Aonde ele for, você tem que ir na frente dele... Pra pegar a fruta primeiro do que ele. Porque aí você evita fazer ele perder viagem, entendeu? Eu esperei ele chegar próximo depois do que eu comi a fruta lá. Tá vendo? Essa é a jogada. Feito isso, você vai conseguir sem nenhum problema. Serão três desafios. O próximo desafio vai ter uma frutinha amarela. No outro desafio, você vai poder comer fruta vermelha ou amarela. É só seguir o vídeo agora, tranquilamente. Agora vai ter a fruta amarela. E você vai poder comer as vermelhas. Você não pode comer as amarelas, tá? E no terceiro desafio, ele vai ficar mesclando aí. Variando, na verdade, entre a vermelha e a amarela. Você vai poder comer a que aparecem lá em cima. Então aqui é só ceder o vídeo pessoal. Seguir um problema. A terceira parte acabei cortando porque infelizmente eu não consegui vencer dele. Então como eu disse anteriormente, você tem que comer a fruta que aparece lá em cima. E novamente pessoal, preciso de um desafio. Para esse último desafio, realmente você tem que ficar na frente do jacaré. Para evitar que ele coma aí muitas frutas, tá bom? Simples assim. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Depois de vencer os três desafios contra o jacaré vermelho, o crocodilo vermelho, agora é só você pegar a próxima peça. E aí vai falar de um jogo mais rápido, enfim, não precisa fazer isso agora não. Pode habitar. Então agora nós somamos a época em dia de nove peças, tá? Agora nós iremos sair pela outra narina de jacaré, porque nós iremos pegar aí as próximas botas também. Pegar um Mobotoco aqui em cima. Tranquilamente. Opa, caminho errado. É para o outro lado ali. Onde a gente consegue entrar debaixo ali daquelas árvores e pegar as notas, pegar o Jinjo. Vamos até lá. Naquela outra parte ali. Aqui nós fechamos as 100 notas dessa fase. Vamos pegar o Mobotoco também. Somando 14 de Mobotoco. Na verdade foram dois aqui. E pegar o último Jinjo. Opa, peraí. Esqueci a nota lá atrás. A nota não. A peça. Esqueci. Acabei não pegando a peça. Deixa eu voltar aqui. Acabei cortando, porque eu fui até lá embaixo e depois eu voltei. A peça está aqui. Cuidado, não façam isso. Acabei pegando o Jinjo e não peguei a peça dele, tá bom? Acabei indo até lá embaixo e depois que eu percebi eu voltei. Então encerramos a fase, pessoal. Pegamos dois favos de mel. Pegamos as 100 notas. E pegamos aí as 10 peças. Agora é só sair como crocodilo mesmo. É indiferente. Só que até lá a casa do Mumbo se transformar novamente no Banjo. Então é melhor a gente sair direto. Porque chega a uma certa distância da fase. Onde o Mumbo não consegue controlar mais a magia dele. E você acaba retornando. Voltando a ser o Banjo e o Kazoo. Então vamos sair aqui. Tranquilamente. O nosso intuito agora é ir para a próxima fase. Abrir a próxima fase. Que é a fase do gelo, tá pessoal? Onde no próximo vídeo aí eu vou mostrar para vocês como encerrar também a fase do gelo. E numa parte de trás aqui, ó. Para não tomar nenhum dano como o jacaré. Fica bem mais fácil. Estará o próximo quadro. Que é o quadro da fase de gelo. Tranquilamente. Indo até lá. Irei apertar o botão RT. Que ele já preenche todas as peças. Aqui são oito peças para colocar. Freezing. Freezing. Pique. Freezing. Pique. Sei lá que significa isso. Pique. Fique. Fique. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado, valeu, fui!